Pois é, Nani, agora por conta desse anúncio, Nani, só um instante, por conta desse anúncio de João Amoedo, então o candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, ele também se manifestou sobre o apoio ao presidente Lula, foi isso? Exatamente, o candidato do PT, Fernando Haddad, esteve hoje em agenda de campanha e falou sobre esse apoio. Inclusive ele disse que conversou pessoalmente com Amoedo sobre essa declaração e agradeceu esse anúncio. Vamos ouvir. E ele ficou muito sensibilizado, não pelos meus argumentos, mas pelos argumentos de todos que o cercam. E ele falou, olha Haddad, eu vou refletir sobre isso, você sabe que para mim não é uma coisa simples, mas eu estou vendo que há muitos riscos envolvidos para o Brasil e não me surpreendeu, mas eu fiquei muito satisfeito de abrir hoje a rede social e verificar que ele finalmente se decidiu pelo lado certo. Nós temos que salvar o Brasil desse autoritarismo, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Porque um governante que erra, mas é democrata, ele faz parte da história. Agora um governante que erra, que todos erram, mais ou menos todos erram, todos errarão, faz muita diferença ter alguém que dialoga para consertar erros e alguém que não dialoga e que dobra a aposta no erro, como o Bolsonaro faz. É isso que o Amoedo concluiu. E eu lamento que o Partido Novo tenha envelhecido tão rapidamente. Agora ele deu uma demonstração de compromisso com a plataforma que ele próprio defende. Bom, o próprio ex-presidente Lula falou sobre esse apoio, sobre essa declaração de voto nas redes sociais. Ele escreveu, a gente pode ter muitas discordâncias, mas acima disso está o respeito ao direito de discordar. Só para a gente dar aqui um contexto também, a Amoedo já tinha sinalizado que votaria nulo no segundo turno, mas acabou mudando de ideia. Uma das questões que ele colocou como decisivas para ele mudar essa declaração de voto foi a questão do orçamento secreto e também recentes declarações de Bolsonaro que mudaria, que mexeria na composição do STF, declarações que o presidente já voltou atrás. Amoedo disse que chegou à conclusão que o atual presidente representa um risco substancialmente maior que Lula. Daniel. Pois é, as reverberações após essa manifestação de João Amoedo do Novo, em destaque com a repórter Nani Cox. Obrigado, Nani. Seguimos com mais análise e com mais opinião, Fabiana Barroso. Fabiana, você acompanha a política brasileira, agora eu tenho certeza que você ficou, digamos, surpresa com esse posicionamento de João Amoedo. Você achou condizente com aquilo que ele defende e prega? Foi coerente? O que pode explicar essa manifestação dele? Olha, coerente não tem como dizer que seja, porque o Partido Novo é um partido que prega o liberalismo clássico, pragmático, ou ao menos tenta ser. Em relação a, especificamente ao João Amoedo, não causou espanto nem surpresa, porque eu tenho a visão que ele não tem visão alguma do que é, inclusive, o que ele se propôs lá no passado, quando fez o partido. O partido tenta sobreviver, né, mas, inclusive, levantar essa bandeira, e hoje foi ouvido aqui um dos maiores símbolos do partido, que é o Marcelo Van Hatter, como também temos o Zema e outros aí que participam da política nacional, mas o certo é o seguinte, que é o liberalismo, né, que é a abertura de mercado e nada estatizante. Então, não dá para dizer, não existe nenhuma congruência com a bandeira e a agenda da esquerda, e principalmente em relação ao governo Lula. Eles foram duros críticos e fizeram campanhas, então, em relação ao Amoedo, mesmo tem falas dele batendo pesado, nada justifica ele dizer que não quer votar no presidente Bolsonaro, já é demais também, porque ele iria se comprometer, como todos do Novo vêm dizendo, que não existe, não tem como, embora todas as discordâncias, não tem como favorecer a agenda esquerdista, que nem ministro da Economia, por exemplo, tem. Então, eu diria para o Amoedo o seguinte, que ele votar a favor, ou melhor, votar contra o Paulo Guedes, que, na verdade, até a economia que vai continuar, é como se os liberais clássicos estivessem torcendo, assim como os dinossauros torcem para os meteoros chegar no planeta Terra, né, algo bem incongruente. Então, não orna aí com nada que foi pregado pelo próprio Amoedo.